Amigos da UMEP, aqui é Humberto Portugal, presidente da Casa. Nesse momento em que nós estamos vivenciando essa grave crise, dessa pandemia mundial, em que a gente está observando tanta possibilidade para o nosso país de dificuldades, e estamos todos, ou quase todos, restritos às nossas residências, especialmente os mais idosos. Eu gostaria de dividir com vocês a esperança, aquilo que o futuro nos convida a construir. E gostaria de dividir com vocês uma mensagem do livro Coragem, de Chico Xavier, para que a gente possa pensar e unir os nossos pensamentos em torno da causa e da casa que nos une. Quando o tédio apareça. Quando o desalento te ameaça o caminho, pensa nos outros, naqueles que não dispõem de tempo para qualquer entrevista com o tédio. Se te acreditas amargando lições demasiado severas no educandário da vida, frequenta, de quando em quando, a escola das grandes provações, onde os aprendizes se acomodam na carteira das lágrimas. Muitos jazem na rua, estendendo mãos fatigadas aos que passam com pressa, em maioria são doentes, que a onda renovadora do grupo social atirou à praia da assistência pública, ou mães aflitas a quem? As exigências de filhos pequeninos ainda não permitem a liberalidade de uma profissão. Provavelmente alguém dirá que entre eles se encontram oportunistas e malfeitores que se fantasiam de enfermos, para te assaltarem a bolsa em nome da piedade. Compreendemos semelhante alegação e justificámo-la, porque o mal existe sempre onde lhe queiramos destacar a presença. E, conquanto te roguemos o benefício da prece em favor dos que agem assim, mais por ignorância que por maldade, apelamos para que consultes ainda aquelas outras salas de aula que se enfileiram no recinto dos hospitais e nos albergues esquecidos. Acompanhe os estudos daqueles cujo corpo se carrega de feridas dolorosas para agradeceres a pele sadia que tiveste a figura, ou segue a cartilha de agoniadas emoções dos que se recolhem nos manicômios, sorvendo angústia e desespero nos resvaladouros da loucura ou da obsessão, a fim de valorizares o cérebro tranquilo que te coroa a existência. Visita os asilos que resguardam a sucata do sofrimento humano e observa as disciplinas dos que foram entregues às meditações da penúria, para quem um simples sanduíche é um brinde raro e partilha os exercícios de saudade e de dor dos que foram abandonados pelos entes que mais amam, a fim de abençoares o pão de tua casa e os afetos que te enriquecem os dias. Quando o tédio te procure, vai à escola da caridade. Ela te acordará para as alegrias puras do bem e te fará luz no coração, livrando-te das trevas que costumam descer sobre as horas vazias. Emmanuel Então, pedimos a Jesus que nos abençoe, nos inspire nesses momentos de transformações, de lutas, de aprendizados, de dores coletivas, dando-nos força e coragem para a continuidade da nossa existência. Que essa paz possa cumprir a sua função de equilibrar os lares, as famílias, os grupos de socorro para que o melhor aconteça na nossa pátria e no nosso mundo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma paz, um dia de paz a todos. Uma paz, um dia de paz a todos.